Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Citadel apresentam Go Up, de Alberto Júnior, narrado por Tiago Baldo. Prefácio Amigo, se você está buscando um conteúdo direto, simples, objetivo e extremamente útil, pode ter certeza de que acabou de encontrar. Não conheço vendedores ou profissionais de qualquer área que gostem de ler conteúdos rebuscados e fundamentalmente de autores que nunca estiveram no front. Por isso, garanto a você que esta leitura é definitivamente dinâmica e principalmente real. Papo de vendedor de sucesso, de quem fez e faz praticando metodologia que funciona de verdade. Você vai se inspirar e revitalizar suas energias e processos rumo a uma abordagem que leva a uma solução mais eficaz e eficiente dos seus problemas. Ir para cima dos problemas e dificuldades antes que eles venham para cima de você pode parecer óbvio. Porém, fazer isso bem feito e da maneira certa pode e vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Eu costumo dizer que jamais entregaria o meu exército a um general que nunca deu um tiro. Então, por que entregaria a minha força de vendas a quem nunca foi um vendedor de sucesso? Esse é o começo de tudo. Jamais pergunte a um mendigo como se faz para ficar rico. Portanto, jamais pergunte a um consultor ou doutor em vendas como se faz para vender com qualidade e constância. Pergunte a quem fez e faz. Por isso, recomendo fortemente este audiolivro. Você vai viver o que chamam de digestibilidade do conhecimento, ou seja, vai aprender se satisfazendo. E o melhor, colocando em prática no minuto seguinte. Dizem que sucesso é dor, umas mais fortes do que outras. Mas aqui você vai conhecer o que o autor denomina de arma do sucesso. Um sistema muito interessante e de fácil aplicação para combater todo e qualquer problema ou dificuldade que surgir na sua vida. Ouça GoUp mais de uma vez. Ele é uma fonte interessante para ensinar e estimular você a praticar bons e lucrativos movimentos no seu cotidiano. Em especial, se você trabalha com vendas. Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitbull Apresentação Falar do Alberto Júnior é fácil para mim, pela intensidade do nosso relacionamento e por ele ser um grande parceiro, amigo e irmão de missão. Conheci o Alberto em 2018 e de lá para cá estamos trilhando caminhos similares, com o objetivo de motivar, inspirar e provocar mudança na vida das pessoas. Acreditamos que de nada adianta ganhar dinheiro se você não puder compartilhar seus aprendizados, seus erros e acertos e, acima de tudo, ajudar as pessoas a trilharem seus próprios caminhos de sucesso. Alberto vem fazendo isso com maestria, por meio de seus ensinamentos práticos sobre tudo aquilo que viveu e que aplica em suas organizações. Conheço muitos players bem-sucedidos em vendas, mas posso falar com toda certeza que a metodologia do Alberto é única, criada a partir de necessidades reais, com ferramentas e métodos únicos e inovadores, capaz de gerar resultados exponenciais em curto prazo. Falo isso com muita propriedade, porque hoje temos grupos de mentorias que conduzimos juntos, com imersões de dois a três dias, e o vejo ensinando as pessoas, ajudando-as a incorporar suas ferramentas e sua metodologia e dando a elas feedbacks, com resultados imediatos nas situações apresentadas. Uma das maiores habilidades que identifico nele é a capacidade de resolver problemas. Ele nunca se assusta diante de um problema ou dificuldade. Vai pra cima deles e os resolve. Aliás, esta é com certeza uma de suas principais expertise. A capacidade de solucionar problemas em curto prazo e de forma sustentável. Toda pessoa de sucesso precisa resolver problemas, porque eles surgem sempre nos vários momentos da nossa jornada empreendedora, profissional e pessoal. Portanto, aprender essa habilidade de ir pra cima dos problemas e os resolver, que Alberto Júnior ensina tão bem neste audiolivro, vai torná-lo muito mais resiliente e preparado pra vencer na vida. Afinal, é quando você encontra um problema e aprende a resolvê-lo, que encontra um diamante raro e valioso. O aprendizado, a lição, e isso é pra vida toda. Ao longo de minha vida, acumulei várias dessas lições, que me fizeram chegar ao topo e me ajudar a construir uma empresa de inteligência imobiliária, a Neximob, com negócios em mais de 40 cidades em 9 estados diferentes. Também me permitiram escrever o livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, que ficou 12 semanas nas listas dos mais vendidos da Veja e da Published News. E com os ensinamentos deste audiolivro, que o Alberto nos oferece com tanta generosidade, aprimorei ainda mais minha capacidade de resolver problemas e aprender com eles. Go Up está também recheado de situações em que você pode se basear pra aprender sobre outra habilidade que todo profissional de sucesso precisa ter. A habilidade de negociar, persuadir e vender. Mesmo que as pessoas digam que não sabem ou não gostam dessas atividades, a verdade é que elas estão vendendo, negociando e tentando persuadir alguém o tempo todo. Pense. Você vende ideias, pensamentos, sua imagem, suas decisões. Vende pro seu pai, seu filho, seu marido ou esposa. Você sempre procura persuadir os outros, convencê-los a comprar algo que você defende. Trabalha pra persuadir, pra que acreditem naquilo que você está dizendo, vendendo aquilo em que você acredita. Assim é a vida, cheia de episódios em que se tem que vender algo pra alguém. Então você tem que aprender a vender, negociar e a ser persuasivo. E posso lhe garantir que este audiolivro está repleto de ensinamentos com os quais você vai aprender a resolver problemas, a vender mais, negociar melhor e se tornar mais persuasivo. Tenha uma boa experiência e aproveite ao máximo as lições que você vai encontrar. Edgar Ueda, fundador da NexMob, empresa de inteligência e negócios imobiliários, palestrante e escritor do livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima. Quando um problema surge, uma ação ou um conjunto delas é exigida no sentido de encontrar uma solução. Um problema, por si só, é um elemento que nos cobra uma intervenção, que pede algum movimento na direção da resolução do que está ocorrendo. Um elemento capaz de nos tirar da inércia e nos lançar a um novo patamar de crescimento e evolução. Enfim, a verdade é que só é possível alcançar objetivos, crescimento e desenvolvimento quando algo se move. Tente mover um mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo, disse Platão. As mudanças só acontecem quando algo inicia esse processo, quando uma ação gera uma cadeia de fatos, situações ou ocasiões prováveis para chegar a um novo ponto. Sem ação, não há mudança. Sem caminhar, não é possível chegar a um ponto novo. Esse start inicial é exatamente o que chamaremos aqui de go for it ou ainda go up, ou seja, ir para frente. Avançar em direção a alguma coisa, ir para cima de um problema com a determinação de resolvê-lo. Essa atitude se tornará um verdadeiro despertar para atingir os objetivos que você almeja, quase um renascimento. Você já se sentiu insatisfeito com algo, mas parecia sem forças para se mover? Observou um momento de sua vida e percebeu que não queria estar ali, mas sim em outro lugar? Parou diante de um problema sem saber o que fazer ou como agir para resolvê-lo? Se isso é algo recorrente em sua vida, pense de novo. O que falta para que você se posicione como um solucionador de problemas? Tome mais e melhores decisões e parta firme e decidido para a ação sempre que for preciso resolver uma dificuldade maior. Go Up é um método de solucionar problemas que vai permitir que você siga até onde quer chegar e conquiste o que desejar. Com este audiolivro, será possível quebrar o círculo vicioso do comodismo para alcançar metas cada vez mais ousadas. Para isso, você vai conhecer a estratégia ARMA, A-R-M-A, dividida em quatro princípios, aceitação, reconhecimento, mapeamento e ação. Esse método é a maneira mais rápida de avançar, evoluir, dar um passo a mais na solução de problemas em qualquer área de sua vida. Siga em frente, mova-se, porque o primeiro passo só você pode dar. Faça-o agora! A estratégia de ir para cima dos problemas Há um fato que não se pode negar. Pessoas de sucesso sabem como solucionar problemas e dificuldades de forma ágil, direta e assertiva. Independentemente do tamanho do problema, elas sabem que só crescem quando encontram uma forma de resolvê-lo. Pessoas de sucesso entendem plenamente que o princípio de focar na solução e não no problema pode mudar completamente sua vida e seus negócios. Elas solucionam problemas e dificuldades da forma mais simples possível porque acreditam que, como diz aquele velho ditado, não há por que complicar se você pode simplificar. Viabilizam soluções simples e vão para cima dos problemas com força e vontade. Encaram os problemas e tomam as decisões necessárias para resolvê-los. E persistem no trabalho até que cheguem ao resultado procurado. As pessoas que são muito bem-sucedidas encaram e tratam os problemas sempre com atitudes positivas e construtivas, sentindo prazer pelo desafio de resolver a questão. Entendem que as falhas que, porventura, acontecem são elementos de lapidação de sua personalidade e do seu aprendizado, o que as levará mais próximo do sucesso. Analise a história do mundo e você vai perceber claramente que, para uma pessoa de sucesso, cada fracasso é considerado como um troféu, pois traz consigo oportunidades incríveis de aprender e crescer. É bastante conhecida hoje em dia a ideia defendida por Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. Quando lhe perguntaram se era verdade que ele havia falhado mil vezes antes de inventar a lâmpada, ele respondeu que simplesmente tinha encontrado mil maneiras pelas quais a lâmpada não funcionava. Edison não desistiu, não reclamou, não desacreditou da possibilidade de solução do problema. Não hesitou na sua caminhada de pesquisas e não duvidou de que o seu problema tinha uma solução e que ele a encontraria. Para a maioria das pessoas, existe um obstáculo que atrapalha muito na caminhada rumo ao sucesso. O medo e a dúvida na tomada de decisão impactam negativamente na solução de problemas e dificuldades. Elas deixam que o medo as impeça de decidir como é preciso. Pessoas fracassadas quando encontram problemas ao longo do caminho deixam que eles se acumulem e acabam decidindo por pegar atalhos que não levam realmente à solução. Apenas dão uma sensação de que estão se livrando deles mais rapidamente. Pessoas bem-sucedidas estão sempre preparadas para alcançar níveis mais elevados de sucesso. Estão sempre prontas para partir para a ação e nunca deixam que a indecisão consumam o seu tempo e sua energia. Elas entendem que tomar decisões é o primeiro passo para resolver qualquer problema. É importante ter isso em mente sempre. Sem decisão não existe ação, não tem solução. Mesmo decisões incorretas são muito melhores do que em nenhuma decisão pois nos possibilitam no mínimo aprender com nossos erros. Pessoas bem-sucedidas decidem e agem fazem o que for preciso para alcançar seus objetivos e sonhos. Elas se destacam por tomar decisões mais cedo, mais rápido e com mais convicção. Pessoas mal-sucedidas são vítimas da própria indecisão e procrastinação e sempre encontram desculpas para não agir, para não fazer o que é necessário. Como disse certa vez o astronauta norte-americano James Lovell, há pessoas que fazem as coisas acontecerem. Há pessoas que assistem as coisas acontecerem e há pessoas que se perguntam o que aconteceu. Para ser bem-sucedido, você precisa ser uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Uma das frases do grande estrategista escritor e palestrante motivacional norte-americano Tony Robbins, de que mais gosto, diz que o meio mais poderoso de moldar nossa vida é agir. Mas Tony Robbins também diz que o pai da ação é a decisão. Isto é, ele afirma que tudo o que acontece em sua vida, tanto aquilo com que se emociona quanto o que o desafia, começa com uma decisão. É nos momentos de decisão que você define o seu destino, o seu sucesso ou o seu fracasso. Mais do que qualquer outra coisa, são nossas decisões que determinam nosso futuro. Por isso é que considero que as pessoas de sucesso verdadeiro são proativas, isto é, tomam decisões consistentes para criar as soluções que elas buscam e depois partem para a ação. Nunca esperam que as coisas caiam do céu e resolvam as dificuldades que estão enfrentando. Elas entendem que por mais brilhante que seja uma ideia que tenham e mais forte que seja uma decisão que tomem, nada vai dar resultado enquanto elas mesmas não puserem o mecanismo para funcionar. Portanto, é muito importante termos claro desde já que decisão e ação são as chaves para o sucesso na solução de todo e qualquer problema. Depois de uma história de mais de 25 anos como vendedor, lidando com pessoas no dia a dia, percebi que o medo paralisa a quase todos quando um problema surge. Para mim, isso soa como uma espécie de praga que trabalha contra o desenvolvimento e o crescimento do indivíduo, seja como pessoa, seja como profissional. Foi a partir daí que comecei a pensar sobre qual seria uma forma prática e infalível para as pessoas solucionarem qualquer problema com confiança e determinação para atingirem o sucesso e se tornarem quem sempre sonharam. E depois de uma longa história de buscas, experiências, vivências, erros e acertos, finalmente nasceu em minha mente uma forma de pensar e agir que chamei de go up ou a arte de ir para cima dos problemas. A ideia básica é ir definitivamente para cima dos problemas e os atropelar ou então, se for o caso, transformá-los em nossos aliados. A palavra de ordem é superar qualquer problema que sempre vem acompanhado de dúvidas, incertezas, medos e preocupações. Preocupações vazias em boa parte das vezes porque muitos dos problemas são apenas fruto de nossos preconceitos sobre coisas que nem existem ou que nem sequer experimentamos ainda. A partir do momento em que definimos que o problema realmente existe, é preciso encará-lo com a seriedade que ele merece. Muita gente subestima a situação ou mesmo tenta ignorar o problema acabando por prolongá-lo mais. Isso quando não o torna ainda mais complicado. Muitos gastam tempo e energia reclamando e tentando encontrar uma forma de contornar ou se livrar do problema. Sem levar em conta o fato de que ignorar um problema não faz com que ele desapareça. Se a vida nos apresenta um problema, precisamos antes de mencioná-lo para só então traçarmos uma solução adequada ao que nos é exigido. Não adianta dramatizar a situação de maneira a ficarmos paralisados do mesmo modo que não resolve desconsiderar o problema de forma que acabemos sendo pegos de surpresa pelas consequências dele. Problemas existem e temos de estar prontos para resolvê-los de modo a podermos ir para cima deles e definir a situação a nosso favor. Para isso, temos que lembrar sempre que precisamos ao olhar para um problema, manter o discernimento para identificar o que é real e o que é fantasia e então aplicar a energia exata para resolver a situação. Não importa se o problema é grande ou pequeno, o melhor a fazer sempre é enfrentá-lo com consciência e responsabilidade. Quando você simplesmente faz o que tem que fazer, você tem poder e controle sobre a situação. Depois de tudo que vivenciei, perdi, me equivoquei, errei, suportei, adquiri a certeza de que o mais importante ao lidar com o problema não é acertar ou errar, porque na verdade tudo faz parte de um processo de aprendizado. O mais importante de fato é este ponto, saber o que é real no problema e o que é fantasia. É saber o tamanho efetivo do problema e do risco que ele representa. E por diversas vezes, a questão se resume a apenas conferir se o problema existe realmente ou não. Muitas vezes, quando a pessoa se depara com problemas difíceis de serem enfrentados, ela cria uma válvula de escape mental em que a fantasia prevalece, impedindo que ela possa vislumbrar uma solução real para o problema. Com o passar dos anos, cheguei a algumas conclusões que passaram a ser primordiais para tornar a busca de meus sonhos e objetivos mais realistas e com maiores chances de sucesso. E foi exatamente assim que o método Go Up nasceu. Go Up existe hoje para ajudar as pessoas a estarem prontas para ir para cima dos problemas. E para isso, é preciso que elas, antes de mais nada, assumam quem são e admitam que tem algum tipo de diferencial que as torne especiais, mas que também entendam que tem fragilidades que precisam ser aceitas e trabalhadas. Para conquistar o sucesso em resolver problemas, assumir o controle de sua vida é a peça-chave. Mas como é possível assumir o controle de sua vida? Primeiro de tudo, é preciso acreditar que você pode se tornar o que quer ser, sem vitimismo e sem terceirizar seus resultados e suas responsabilidades. Quando você faz isso, passa a ter controle sobre praticamente tudo o que lhe diz respeito. Todos sonhamos poder viver nossa vida de acordo com aquilo em que acreditamos e que valorizamos, mas é preciso aceitar que esse não é um processo muito fácil ou agradável como gostaríamos. por isso, vai sempre exigir força, determinação e coragem e vai implicar sempre algum sofrimento. De modo que você vai precisar procurar estar com os pensamentos certos em mente para gerar os movimentos adequados que o levarão à solução dos problemas. O pensamento é o grande gatilho para a ação. Todos os resultados vêm de pensar, sentir, agir e insistir. A ação é gerada com base nos estímulos de mesma intensidade e na frequência com que o pensamento permanece em sua mente. Quanto mais tempo você passa com um determinado pensamento manifestado de modo intenso, mais o resultado acontece. Por isso, é importante termos à mão um método prático que nos ajude a manter os pensamentos certos e partir para as ações correspondentes que nos levem à solução dos nossos problemas. O método Go Up vai contribuir para ampliar o seu resultado de maneira prática e simplificada, desmistificando a ideia de que problema é algo ruim. Problemas são, na verdade, apenas elementos não compreendidos na sua essência e no seu real motivo de existir. Conforme afirmou John Adams, estadista norte-americano, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Ter problema significa que você está vivo e em desenvolvimento. Existe uma crença que diz que quanto mais problemas você tem, melhor se torna. Porque problemas servem especialmente para nos amadurecer, para ampliar nossa visão de mundo. É preciso escolher ver nossos problemas como oportunidades e não como se fossem alguma espécie de castigo dos céus. O método Go Up irá 1. Ajudar as pessoas a se tornar sua melhor versão, adquirindo uma naturalidade para solucionar os problemas que as impedem de conquistar seus sonhos, metas e objetivos. 2. Ajudar as pessoas a aprender e a aceitar que problemas existem para serem superados e que isso é fato relevante para a conquista do sucesso. 3. Ajudar as pessoas a entender que elas podem muito mais do que acreditam. 4. Ajudar as pessoas a mudar e melhorar suas vidas, superando seus problemas e dificuldades. É importante termos consciência de que podemos tudo, mas que sempre existe um preço a pagar para ter o que desejamos e saber se desejamos realmente pagar esse preço. Como sempre digo, se você quer uma batatinha frita, a vida pode pedir para você levar a Coca-Cola. E isso é a sua parte, o preço a pagar. não adianta você pedir algo e não querer pagar por isso. O escritor e poeta britânico Rudyard Kipling escreveu, não conseguir o que você quer significa ou que você não quer o suficiente ou que você está negociando demais com o preço que tem que pagar. Temos a liberdade de escolher pagar o preço ou não para realizar nossos sonhos ou quando temos de resolver um problema. Isso nos diz que temos também a responsabilidade pelas consequências de nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Lembre-se sempre de que você muda de patamar na vida quando vive algo melhor do que tudo que já viveu. Mas isso pode levá-lo para cima, a um nível mais alto ou pode matá-lo de uma vez. Quando alguém vai para um patamar melhor, mas para o qual não está preparado para viver, é o mesmo que se matar. Por isso, você tem que se preparar para viver todo o sucesso que vem buscando. Você tem que estar preparado para viver tudo aquilo de melhor que deseja para a sua vida. Mais ainda, precisa ter consciência de que você está preparado. Não use a desculpa de não se sentir preparado somente para ficar sem fazer nada, sem fazer o que é necessário. No material de apoio 1, temos um teste de 10 perguntas para que possamos entender em que nível de decisão você está. Esta autoanálise inicial é muito importante para que possamos entender sua necessidade. Seja o mais sincero possível nas respostas antes de seguir com a sua leitura. Muitos de nós, embora talentosos, bem qualificados e cheios de ótimos planos para a nossa vida, passamos anos parados no mesmo ponto, por acreditarmos que ainda não estamos prontos o suficiente. Nessa busca pela perfeição que afinal não existe, nos colocamos em uma armadilha, em um ciclo interminável de preparação que acaba não levando a lugar algum e em que acabamos não realizando coisa alguma. Some os pontos a partir de suas respostas. Se o total for inferior a 20 pontos, você está parado no mesmo ponto e tem dificuldades, mesmo que apenas em alguns momentos de tomar decisões e enfrentar os problemas. Minha resposta neste audiolivro é ajudá-lo a repensar seu modo de agir, a tomar suas decisões e se acostumar a ir para cima de qualquer dificuldade que tenha ou que acredite que tenha e fazer o que deve ser feito para que suas conquistas apareçam no tom e na intensidade com que você as criar em sua mente. O método Go Up vai ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo. Personalidade Go Up Pessoas que foram para cima dos problemas e resolveram e venceram. Albert Einstein Um dos homens de maior genialidade que conhecemos, treinador de um prêmio Nobel e lembrado e homenageado no mundo todo, em especial nos meios científicos. Foi considerado durante a infância como mentalmente lento. Só conseguiu falar aos quatro anos de idade e ler aos sete. Todos diziam que era um caso perdido e ele era alvo de chacota em todos os ambientes que frequentava. O gênio nunca desistiu de seus objetivos e superou todos os problemas que teve de enfrentar. Um raio-x no problema Gosto muito de usar o acróstico que você ouvirá a seguir como uma forma de desmistificar a palavra problema. Ouça com atenção e sinta como isso provocará em você uma nova visão das dificuldades da vida. Problema P. Possibilidade de aprender novos conhecimentos, habilidades e atitudes. R. Realizar a solução de algo para comprovar que é muito maior que qualquer coisa. O. Organizar sua visão de forma ampliada vista de fora de seu dia a dia. B. Buscar no seu íntimo e intuição formas de superar dificuldades. L. Lembrar que se o problema existe ele já tem solução. Basta executar. E. Estabelecer limites de controle sobre algum acontecimento. M. Mostrar que quanto mais dificuldade mais necessário uma ação assertiva. A. Adaptar o momento à sua realidade utilizando suas experiências ou as de terceiros. Veja como essa linha de pensamento nos dá uma visão de que um problema nunca é algo essencialmente ruim. ele existe para o seu bem para que seu presente e seu futuro sejam melhores e com grandes conquistas. Problemas sempre vão existir. Eles são parte importante da nossa vida e estarão presentes em toda a jornada principalmente quando nos aventurarmos por novos caminhos nos quais temos pouco ou nenhum conhecimento ou experiência. Mas problema não é sinônimo de algo ruim e pensar de maneira negativa sobre os problemas não é uma linha de raciocínio que nos seja conveniente ou que nos beneficie. Se você considerar os problemas como algo indesejável em vez de procurar resolvê-los você se angustiar se desesperar e até mesmo tentar ignorá-los só vai mantê-los sem solução e possivelmente terá novas dificuldades criadas exatamente por determinado problema não ter sido o solucionado. Cada problema funciona como se fosse um espelho que reflete o seu modo de ser. Quando você encara um problema olha um pouco para si mesmo percebendo como você reage diante de uma situação difícil. Com isso tem uma oportunidade maravilhosa de ajustar o seu comportamento de modo que possa potencializar suas chances de sucesso. Existem lições preciosas a serem aprendidas a partir do processo de lidar com o problema e buscar sua solução. Por isso mesmo quando você foge deles além de perder uma oportunidade de crescimento você ainda reforça mentalmente suas falhas e suas deficiências. A vida sempre vai oferecer-lhe problemas e soluções simples assim você pode optar por fazer parte da solução ou se amargurar com o problema seja ele verdadeiro seja falso. A grande questão é você quer fazer parte do que exatamente? Da solução ou do problema? você precisa se posicionar quanto a isso porque o mundo de hoje não admite que alguém fique se equilibrando em cima do muro ou participamos da solução ou permaneceremos como parte do problema possivelmente tornando-o ainda mais complicado do que era inicialmente afinal quem não ajuda por si só já atrapalha. Pessoas solucionadoras sempre estão à frente de qualquer dificuldade elas sabem que quanto mais go up elas forem mais provável será o seu sucesso elas têm grande convicção de que se estão vivas isso significa que têm de solucionar problemas e dificuldades a todo momento sejam eles externos sejam mesmo internos da mente ou do corpo de cada um toda vez que você avaliar e perceber que realmente existe um problema saiba que existe também uma oportunidade para que você se torne sua melhor versão existe um desafio que o ajudará a se desenvolver e crescer e se tornar ainda mais hábil para lidar com qualquer situação pessoas que conseguem lidar bem com os problemas e com as dificuldades têm muito mais chances de se tornarem cases positivos da própria história lembre-se sempre de que o grande segredo do sucesso é estar mais focado na busca de soluções do que na preocupação com o problema como o aconselho escritor norte-americano Anthony J. D'Angelo concentre 90% do seu tempo nas soluções e apenas 10% do seu tempo nos problemas para concluir este nosso raio-x sobre os problemas quero reforçar aqui a ideia de que para todo problema existe pelo menos uma solução pessoas bem sucedidas escolhem concentrar-se na solução nunca no problema assim como uma lente de uma máquina fotográfica só foca em uma imagem de cada vez nossa mente só pode dar atenção total a uma coisa por vez logo se você perde seu tempo se preocupando com um problema não vai poder se concentrar em como solucioná-lo concentrar-se na solução é o que realmente importa e o que leva ao seu objetivo que tem sempre que ser resolver o problema personalidade go up pessoas que foram para cima dos problemas e resolveram e venceram Henry Ford Henry Ford foi um mestre da persistência antes de ser bem sucedido foi a falência cinco vezes teve de suportar o descaso e a chacota de todos à sua volta e cansou de ouvir as pessoas dizerem que os cavalos nunca seriam substituídos por máquinas em uma de suas frases mais famosas Ford disse não encontro defeitos encontro soluções qualquer um sabe queixar-se era assim que ele lidava com os problemas e os resolvia o maior desafio é tomar a decisão certa a maioria das pessoas independentemente da sua área de atuação quer ter sucesso mas não sabe como resolver e superar os problemas e dificuldades sejam eles pessoais mentais ou profissionais a falta de habilidade para resolver problemas e dificuldades pode ter grande impacto negativo na sua vida pessoal e profissional para se posicionar numa carreira de sucesso seja lá em qual área o projeto for a capacidade de tomar decisões e resolver problemas é algo básico e essencial no mundo atual com a economia global mudando rapidamente e a tecnologia evoluindo de maneira alucinante cada vez mais se faz necessário entre os profissionais desenvolver a capacidade de resolução de problemas em especial aqueles que fazem parte do dia a dia das organizações e cujas soluções acabam por definir seu sucesso por isso cada vez mais se espera dos funcionários que se habilitem a desenvolver soluções práticas e criativas na resolução dos desafios do cotidiano boas habilidades para resolver problemas dão destaque ao profissional em sua vida profissional mas são também essenciais em sua vida pessoal enquanto algumas pessoas são hábeis negociadoras na solução dos seus problemas outras vivem com a mente impactada pelo medo e pela dúvida que atrapalham suas decisões as pessoas não conseguem resolver seus problemas normalmente porque a tomada de decisão para elas é sempre algo complicado a solução dos problemas se baseia em diversos fatores mas a tomada de decisão é que lhe dá o verdadeiro poder de resolução porém um dos maiores desafios de todo ser humano é tomar decisões por isso mesmo as pessoas ficam postergando com medo de decidir errado mas o que está envolvido na tomada de decisão que a torna tão complicada que fatores psicológicos estão envolvidos nas tomadas de decisões que as tornam tão complicadas e difíceis para a maioria das pessoas a partir de uma análise do especialista em produtividade Christian Barbosa entendemos que algumas escolhas são simples e diretas enquanto outras são complexas e requerem uma abordagem cuidadosa sobre os aspectos psicológicos que as premeiam e dificultam sua tomada de decisão alguns desses fatores são principalmente incertezas complexidade medo de mudança e não querer abrir mão de alguma coisa para que seja tomada uma decisão e seja executada alguma ação em geral a pessoa precisa buscar ter a sensação e a visão positiva de que o problema será resolvido mais do que isso ela necessita procurar pela certeza de que ele será sanado e não ampliado mas nem sempre essa certeza está disponível no momento da decisão é preciso de início aceitar que o problema existe avaliar a situação com cuidado e seriedade para então procurar enxergar qual seria a melhor decisão a ser tomada e em que momento quando se tem algo mais claro e de maneira prática como dados e informações fica mais simples decidir e agir por isso alguns problemas se mostram mais simples do que outros é importante ter em mente que quando os problemas surgem então é bastante provável que já se saiba qual é a solução é fato que em 99,9% das vezes em que surge um problema a solução já se mostra praticamente ao mesmo tempo que o problema porém o medo e a dúvida na tomada de decisão atrapalham o vislumbre dessa solução dificultando a percepção sobre qual é a melhor forma de agir para o problema ser resolvido é nesse ponto que entra o método go up saber avaliar o problema corretamente e com o embasamento dos pontos desse método leva a tomada de decisão para um nível de assertividade muito acima do que é usual assim os problemas serão resolvidos com mais objetividade e a experiência adquirida nesse processo se soma ao preparo da pessoa para enfrentar novos problemas personalidade go up pessoas que foram para cima dos problemas e resolveram e venceram Michael Jordan um dos melhores jogadores que o basquete mundial já conheceu Jordan foi afastado da equipe de basquete na escola porque não jogava bem isso só serviu para incentivá-lo a treinar ainda mais muito mais do que todos os outros garotos treinavam conseguiu voltar para o time e foi um dos principais responsáveis por levá-los ao campeonato o resto é a história que você já conhece o próprio Jordan é categórico ao afirmar foram as falhas que tive que me levaram ao sucesso você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça